Olá, tudo bem? Sou a professora Zenaide, de português, da equipe PCI. Trabalharemos um pouquinho hoje de questões comentadas agora da Fundação Carlos Chagas, que também está aí com projetos de vários concursos, e aí é uma banca bem questionada, com umas provas limpas, gostosas de serem resolvidas, pelo menos na parte de língua portuguesa. Ah, a senhora fala isso, né? Não, mas é verdade, as questões da Fundação Carlos Chagas são bem diretas, não são de ficar fazendo pegadinha, claro que tem alguma outra, principalmente interpretação de texto, né? Que às vezes eu sou pega também, confesso, mas são umas provas assim, estudou, você consegue resolver, tá? Então vamos lá? Tentar passar para vocês algumas dicas, que às vezes algumas questões nós conseguimos resolver, sabendo mesmo, então eu já sei direto qual que é a correta. E muitas vezes, sabendo quais são erradas, também me ajudam. Ah, claro, quando eu sei a regra, seja de acentuação, de pontuação, ortografia, eu posso ir pela famosa eliminação, tá? Então é claro que aqui, como professora e como a intenção da PCI é te ajudar, além da minha, né? Te ajudar o máximo possível, eu mostrarei onde está o erro em cada item. Mas você lá na prova, você não precisa descobrir por que está errada aquela, né? A sua intenção é achar a certa ou a errada, dependendo do enunciado. Então essa dica também eu vou ficar falando várias vezes, tá bom? Né? Risca aqui, essa não pode ser por causa disso. Por quê? Às vezes lá na prova você fala, nossa, essa daqui não pode ser por causa disso. Que legal! Essa eu sei que não pode, o que eu lembro que a professora Zenaide falou que não podia. Explicar não é a sua função. A sua função é, digamos, ir bem no concurso. A função de explicar é minha, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão. Atente para a seguinte construção em discurso direto. O que é discurso direto? Ah, não me interessa. Interessa assim. É quando eu uso travessão e eu coloco a fala da personagem do jeito que ela disse. Então, ah, eu encontrei o Ricardo e ele me falou, como você está, Zenaide? Agora eu vou passar para a forma indireta. Eu encontrei o Ricardo e ele me perguntou se eu estava bem ou como eu estava. Tá? Então, na forma direta, travessão e a fala da personagem, do jeito que ela disse. Na indireta, eu tiro travessão, às vezes vem até entre aspas, tá? Eu coloco eu falando o que ele falou, né? Então, ah, ele me perguntou se eu estava bem, ele me contou sobre a vida dele, tá? Então isso é o direto e o indireto. Mas aqui ele não quer saber sobre isso, tá? Ele não quer a explicação. Ele quer que você transforme. Então eu vou ter que saber o que é um discurso indireto. Tá vendo? Né? Então ele não está pedindo para você dar a diferença. Mas você tem que saber. Então no indireto, eu não tenho travessão. Aí eu volto na frase, porque eu tenho que saber como que eu falaria essa frase na maneira indireta. Então vamos lá. Ele me disse, não terá sido essencial a contribuição dos meus antepassados? Como que eu passaria? Ele me perguntou, ó, não estou lendo nada, hein? Ele me perguntou se não teria sido essencial a contribuição dos antepassados dele ou dos seus antepassados, né? Mas provavelmente a construção seria assim, ó. Ele me perguntou, né? Me perguntou se não teria sido. Ficou horrível esse teria, hein? Não tem problema não. Você sabe o que é. Então vamos tentar? Tá, você vê que eu não perdi tempo, né? Por quê? Você pode fazer isso na sua prova. Você vai direto no enunciado. O enunciado é 50% da questão, sabia? Porque é ali que está a pegadinha. Ali que está o não, a incorreta, a correta, né? A que segue, a que não segue, a norma. Cuidado. Então vamos nos prender primeiro aqui. Eu acredito que a resposta correta estará dentro desse padrão aqui, ó. Ele me perguntou se não teria sido essencial a contribuição dos seus antepassados, né? Que são os antepassados dele. Ele me perguntou, então vamos transformar. Ele me perguntou se eu julgo essencial. Pode parar. Nem entrou esse verbo aqui, ó. Ele perguntaria, não... Você julga essencial? Ele me perguntou se eu julgo. Nem tem esse verbo na direta. Então por que eu vou usar na indireta? Para. Ele me perguntou se não teria sido essencial a contribuição dos seus antepassados. Opa, se não teria sido essencial. A B melhorou, não melhorou? Ela? Não, não sei ainda. Calma. Ele me perguntou quão essencial tivesse sido... Tivesse sido? Teria sido, né? Não muda o verbo, não. Quão essencial? Não é. Ele me perguntou se você não acha essencial... Peraí. Aí eu já estou colocando você na conversa. Você não estava na conversa. Era ele e eu. Então não tem por que pôr você. Entendeu? Porque aí na direta ele... Será que ela acha ou ele, né? Será que ele acha essencial? Ele me perguntou se você acha essencial. Entendeu? Aí teria um porquê de eu colocar o você. Você não estava na história não, bem. Então não tem você. Ele me perguntou se será que foi essencial. Que isso, gente? Se será que foi? Não precisa nem falar, né? Pensa isso. Vamos fazer um link com redação? Você montou uma redação e escreveu desse jeito. Quando você lê, você fala... Nossa, eu me perguntei se será que foi. Você fala... Hã? Impossível você não fazer essa cara, né? Mesmo sendo professor de português. Então qual que é a correta mesmo? Se não teria sido essencial. Ele me perguntou se não teria sido essencial a contribuição dos seus antepassados. Antepassados. Porque lá ele está com meus. Na direta, né? Então na hora da indireta, eu passo para seus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.